Oi pessoal do meu canal, meus amados, vocês que estão de férias, como que estão sendo as férias de vocês? Eu estou aqui hoje para poder dar sugestão de filmes para você que está de férias aí, que quer curtir um filme. Eu tenho cinco sugestões de filme para poder passar para você, tá? São filmes baseados em fatos reais, se você gostar desse estilo de filme. O primeiro é O Céu é de Verdade, que é baseado em uma experiência de quase morte de uma criança. Um filme muito lindo, que se trata de uma criança. Depois o filme Mãos Talentosas, é um filme maravilhoso. O outro filme que eu quero sugerir, Socorro, virei uma garota. Gente, é uma comédia brasileira, sensacional, que você vai rir sem querer. E esse filme eu super recomendo, Socorro, virei uma garota. O outro filme que eu quero também sugerir para você é A Menina e o Leão, um filme muito lindo também. E o último filme que eu sugiro para você é um filme romântico, não sei se você vai gostar, Um Amor para Recordar. Também é baseado em fatos reais. Você que ainda não fez nenhum comentário aí no canal, faz um comentário sobre o que você está achando do canal. Dá uma sugestão sobre algum assunto que você quer que fale. E você também pode fazer algum comentário sobre o que você está fazendo nessas férias, o que você tem feito, onde você já foi. E o que você tem esperado do canal, tá bom? Se você tem gostado. E passe também a ativar o sininho. Ativa o sininho, se inscreve no canal e ajuda a gente aí a divulgar esse canal que é de vocês também. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração, tá?